Eu sou o Léo Yang, 33 anos, vencedor da terceira edição do Masterchef Brasil. O Masterchef representa um divisor de águas na minha vida. Hoje eu trabalho com o que eu amo, que é a cozinha. Consegui montar o meu restaurante, realizar um grande sonho. E é isso que eu pretendo fazer pela minha vida inteira. Então eu sou muito grato ao programa, aos jurados, todas as broncas, os ensinamentos. Antes do Masterchef eu trabalhei no mercado financeiro, depois numa editora de livros e revistas. Então algo totalmente diferente do que eu faço hoje. E cozinhava por hobby, para os meus amigos, namorada, em casa no final de semana. Sempre fui fã do programa, desde a primeira edição. Resolvi me inscrever, mal sabia no que ia dar e quem diria, fui campeão. E hoje minha vida mudou completamente. Publiquei um livro, fiz muitos eventos, viajei ao Brasil. E hoje trabalhando com o meu restaurante, que coroa toda essa trajetória. Ver os clientes que me acompanharam no Masterchef. Eles podem hoje experimentar receitas que eu fiz durante o programa. Isso é muito legal. É um prato mais potente, a barril de porco, com cenouras glaciadas, uma cebola gregada e boi chói. Eu antes do Masterchef era uma pessoa muito mais imatura. Não sabia lidar tão bem com a pressão, com momentos de nervosismo. Cozinha é tão intensa no Masterchef, que você sai calejado. Então hoje sei lidar no meu dia a dia, tanto profissional como pessoal, muito melhor com as adversidades. Recentemente perdi minha mãe e, por exemplo, nesse caso, que foi super triste pra mim, soube lidar com as adversidades e com momentos difíceis e continuar tocando a minha vida. E eu acho que o Masterchef me ensinou bem a lidar com os momentos difíceis. Eu me divido entre os restaurantes, os eventos que eu faço pelo Brasil, viajando muitas vezes também. Mas é aquela velha história, quando se ama o que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte. Então eu fico até tarde, fecho a casa e faço isso com muito prazer. Além do restaurante, tem os eventos, as aulas, os workshops que eu faço pelo Brasil, ensinando as pessoas as receitas, inclusive do programa, e isso é muito gostoso. Lembro até hoje da minha final, estava muito tenso. E assim como toda a competição, tinha uma torcida ali, gigante contra. Eu lembro de uma cena emblemática pra mim, que o Mezanino torceu, vibrou muito, na hora do empratamento da entrada, logo no começo da final, quando eu precisava de concentração e a torcida ali gritava o nome dela pra me estabilizar. E eu precisei ter muito pulso firme pra conseguir finalizar o meu prato. O momento mais tenso da minha final, sem dúvida, foi no prato principal. Eu arrisquei fazer uma barriga de porco, onde quem conhece cozinha sabe que é muito difícil de chegar num ponto perfeito e macio numa barriga de porco em uma hora de prova. E o grande momento de tensão da trajetória inteira no Masterchef, sem dúvida alguma, foi quando eu abri a minha panada de pressão e ali eu ia ver se minha barriga de porco estava no ponto certo ou não. Legumes bem cozidos, a barriga tá bonita, aquele caldo gostoso e saboroso. Tá lindo! Eu consegui o que eu queria. Sempre fiz questão, ainda mais na reta final, de me aproximar e ter uma relação de paz com os concorrentes. E foi assim na final também. Tava tranquilo, nenhuma concorrência acirrada, mas tava ali pensando só em fazer o meu trabalho. É impressionante como toda vez que eu vejo uma final, eu consigo ali sentir aquele friozinho na barriga. Mesmo vendo pela TV, normalmente acompanho de perto nos estúdios da Band, mas eu consigo sentir em todas as finais aquele friozinho na barriga e voltar o filme na cabeça. Inclusive eu sempre faço questão de rever. Eu guardo com carinho vídeos que eu tenho da final, então é um ritual que eu tenho. Eu revejo os vídeos e sinto muita emoção. Foi um grande aprendizado pra mim. Eu sou uma outra pessoa aqui hoje, como cozinheiro e como pessoa, um outro Leonardo. Muito obrigado mesmo. Pra mim, ser vice-campeão do Masterchef deve ficar um gosto muito amargo. Porque é tão difícil e tanta pressão pra chegar onde a gente chegou, que não deve ser fácil. Preferiria sair antes do Masterchef do que morrer na praia e virar vice-campeão. Eu sou o novo Masterchef Brasil! Vamos! 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 Vamos!